E aí, meninos, quando a gente olha para alguns patriotas, olha só, Bob Furuia, em quem será, Vólio Beni, que o Sérgio Moro vai votar? Em quem? Esse grande defensor da democracia, como se os males que fez ao Brasil não fossem suficientes. Aí ele foi pro Twitter, apoiarei Rogério Marinho para a presidência do Senado, nada contra o senador Rodrigo Pacheco. Meu voto será a favor da oposição firme ao governo do PT. Sou contra radicalismos e a favor de uma alternativa democrática para o país, com a economia liberal, políticas sociais e combate à corrupção. Por quê? A vitória do Lula não foi democrática? Sou contra radicalismos, mas vou votar no candidato do Jair Bolsonaro depois do 8 de janeiro? É isso mesmo? Não que eu esteja surpreso. Não que eu esteja surpreso. Não estou. Mas, cada vez mais, quando eu tratava isso, desde 2014, quando começou a Lava Jato, quando eu chamava o Sérgio Moro de um militante de extrema direita, nossa, as pessoas ficavam chateadíssimas, Bob Furuia. Na imprensa, colegas meus brigaram comigo, colegas, até amigos ficavam nervosos. Que, à época, as minhas rusgas com o PT eram maiores do que hoje ainda. E aí dizia assim, olha, está vendo, Reinaldo, está ajudando o PT. Como se eu, em algum momento, falasse, se é contra o PT, vale tudo. Não valia um juiz parcial e incompetente que condena sem provas. E agora o cara está aí. Está no União Brasil. Então, por exemplo, o União Brasil liberou a sua bancada. Vamos ver. Ah, quem vai ganhar? Não sei. O Bob Furuia, o Wally Benny. Um diz ter 55 senadores. Isso. Que é a turma do Pacheco. E o Roger Marins tem 43, ainda já está em 98 senadores. Como você tem 81? A conta não está. Você elegeu uns 9. Acho que não rola, sim. E é claro que nesse negócio aí, você vai fazendo pressão e tal, e não sei o que, e recorre às redes sociais, e impulsiona mensagens, e fica criando volume de notícia, que é para ver se vai dar, vai dar. Eu acho que não dá. Mas não sei. Torço para não dar. Porque é de uma irresponsabilidade esse voto, sem limites. É só para falar assim, vamos eleger um adversário do Lula. Fazendo rigorosamente aquilo que acusam o Lula de fazer. Que é radicalizar. Radicalizar em que? Em que o Lula está radicalizando? Vai ver, ele vai, a próxima dia 10, que ele vai viajar para falar com o Biden, vai ver, ele vai cuidar da Revolução Mundial lá com o Biden, radicalizando. Será que é isso? Que coisa ridícula. É, como que é que era, ele vai levar para falar com ele? Agora eu vou tirar ele. Voce para lá?